Bom dia Lincoln, tudo bem? Bom dia, bom dia gente, vocês estão chegando agora, bom dia Lili, bom dia, bom dia Jaque, tudo bem com você? Bom dia família, sou Carlinhos Vidente, passando para avisar vocês que nós arrecadamos muita água e essa água vai ser indoada lá no Rio Grande do Sul, tá? O Instituto SOS Carlinhos comprou quase 9 mil garrafas de água para levar para o Rio Grande do Sul, fora se nós ganhamos de alguns comerciantes, de alguma cidade do Brasil, comida, vamos estar levando muita coisa para ir, esse caminhão deve estar sendo abastecido, esse bitrem deve estar sendo abastecido, carregado e a gente vai estar mostrando para vocês que vai estar indo para o Rio Grande do Sul, o que a gente lamenta muito é que em alguma cidade do Brasil tem muita gente usando o Rio Grande do Sul como esqueleto, escada, para poder fazer campanha de alguns vagabundos que só aparecem 4 em 4 anos, agora é vespa, é vespa do seu prefeito aparecer na sua casa, agora é vespa dos vereadores que só vê ele há 4 em 4 anos batendo na sua porta, esse bando de lixo, tá entendendo? E se você tiver vergonha na sua cara, se você for uma pessoa que tiver respeito por você própria, pelo amor de Deus, não vota nele mais não, ele só te procurou na vespa de eleição, agora é hora de eles baterem na sua porta e procurando, agora é hora de você ter um pouco de vergonha na sua cara, que aliás nós nunca tivemos, nós nunca tivemos vergonha, a gente está sempre jogando o voto fora com pessoas que não prestam, porque sai um desgraçado e entra outro infeliz, sai um fila da puta e entra outro, então hoje eu estou passando para você para avisar o C, ao contrário de algumas lepras desse câncer que é a política, nosso Brasil, e se é praticamente no mundo, mais aqui no Brasil, agora os vereadores começam a te procurar, eles vão baixar na sua porta, falar que você tem condições de ser candidata ou candidato, agora eles vão aparecer na sua loja, falar para você que ele fez isso, para a sua cidade, que ele fez aquilo, e você sabe muito bem que esse câncer, eles não fazem nada para ninguém, só aparece em vespa de política, que nem os deputados, seja eles estaduais e federais, com tudo a mesma merda, com tudo o mesmo pacote, se você fizer um pacote político começando de presidência, desde os outros, quando hoje, quando amanhã, é a mesma merda, tá? Então só posso falar para vocês isso, hoje eu estou aqui para homenagear você gaúcho, de qualquer lugar do Brasil, fiz questão de comprar essa peça de roupa em homenagem a vocês gaúchos, trabalhei aqui ardamente desde a última tragédia que houve aí no Rio Grande do Sul, de setembro, até hoje, arrecadando comida, arrecadando, mandamos para algumas toneladas de comida, produtos de higiene, enfim, aí para o Rio Grande do Sul, e dessa vez nós conseguimos uma grande quantidade de água, tá? O meu instituto, esse, que aqui não tem ninguém sacudindo cabelo lá, você não vai achar lá milhões de seguidores, porque aqui tem as pessoas que ajudam só, então aqui não tem Carlinhos Maia, aqui não tem nenhum influenciador aqui de sacudir cabelo, que vive das desgraças das pessoas, com preocupado se eles vão perder mídia ou deixar de perder, aqui não tem ninguém de BBB, aqui não tem ninguém famoso, que você não vê ninguém fazendo campanha, porque aqui nós fazemos a comida, para levar para quem precisa há mais de 35 anos, no ano passado foi mais de 39 mil cestas básicas, a G10 Favernas lá de São Paulo, mais de 70 mil cestas básicas, a Cufa lá de São Paulo, milhares de cestas básicas também, para as pessoas que precisam e outras instituições, nós, de instituições, não é ninguém vai na nossa página, vai poder dar like na nossa página, quando eles são influenciador famoso, porque eles acham, tá, que eles não podem ajudar o pobre, você acha aqueles que não é o Carlinhos Maia, apareceu na rede social aí, metendo a língua em algumas pessoas do Rio Grande do Sul, como outras pessoas, metendo a boca nas pessoas, eles não entram na página da gente, para dar um like, para falar assim, olha meu povo, ajuda essa pessoa que tem aí 25, 30 mil pessoas, 70 mil, 100 mil, que é dono de uma ONG, para levar comida para as pessoas que mais precisam, eles não entram, eles entram lá, para poder falar que aquela pessoa, ou é um possível ladrão, tá, ou é um possível pessoa que está ali para ganhar dinheiro, enfim, todo mundo é ladrão, tá entendendo? O pior, que eles veem na internet aí, na televisão, 24 horas, a coitada da senhora Bíblia, a coitada da senhora Bíblia sendo levantada para cima, as pessoas roubando na cara larga, em cima de um monte de formigueiro, em cima de um pedaço de concreto, dizendo que está no monte, então, pessoas que estão fazendo a cabeça, por exemplo, do Eduardo Costa, por exemplo, Eduardo Costa lá, disse que a doença dele, ela teve comentários aí em algumas igrejas, esse dia eu estava passando em uma igreja, em frente, uma gritaria desgraçada, uns quatro quarteirão, gritando, olha, quem é aquele, e eu com a dor desgraçada de coluna, tem quatro dias, hoje que eu estou sentando, coluna, e aí alguém, uma pastora, um pastor falando, olha, qual é o nome daquele cantor famoso de Goiânia, que ele está pagando o castigo de Deus e o castigo do pastor que jogou a praga nele, avisar o Eduardo Costa, se você estiver com essa angústia, não é verdade, Deus não joga praga em ninguém, Deus não dá castigo em ninguém, quem dá castigo em nós mesmos é a nossa própria língua, a nossa própria língua, a boca, você é goró, o Eduardo Costa, lembrando que o seu problema aí chama-se goró, a bebida, é que fez seu fígado ficar desse jeito, e pode ter certeza disso, fígado, rim, inseto, é mentira que o Eduardo Costa está tomando remédio para emagrecer, é papo furado, tá, ali é a famosa rosa que está encostando por aí, e não tem nada a ver com o Valdomiro jogou praga, que é Deus que fez, é mentira, Deus não dá castigo em ninguém, nós mesmos com a nossa própria boca, com a nossa maldade, você vê muitos influenciadores aí, acusando o pessoal do Rio Grande do Sul, falando um monte de besteira, pessoas que, falando que lá no sul, o povo lá não presta porque mexe com uma cumba, outros comentando que lá merece passar por tudo isso, não é verdade, todos nós, seja você que mora no morro, seja você que mora na Baixada, seja você que mora em qualquer lugar do Brasil, tudo que você tem hoje é Deus, outra coisa, você que vai ser enterrado no melhor túmulo, você está completamente enganado, o mesmo que está sendo enterrado, ou nem está sendo enterrado que o mosquito está comendo lá no Rio Grande do Sul, em alguns lugares, que estão mentindo, que esse volume de cento e poucas pessoas só que morreu é mentira, é muito mais gente, claro que eles não vão falar nunca, está entendendo? Então eles estão achando gente morta, tem os pedaços de gente por lá hoje, e o fedor desgraçado, então morreu muito mais gente, então preste atenção, o homem só sabe mentir, seja ele na política, seja ele nas autoridades, seja onde for, são mentirosos, então hoje eu tenho que falar com vocês, agarrem-se a Deus, e eu hoje estou aqui para agradecer, e homenagear vocês aí do Rio Grande do Sul, com uma honra, com um prazer, nós fizemos mais um bitrem de água para ele chegar para vocês, um bitrem de muita água, fizemos uma campanha danada para ajudar vocês, o meu instituto, quero pedir às autoridades brasileiras, é só vocês entrarem, Instituto SOS Carlinhos, está toda liberada a minha conta lá do instituto, para vocês verem, compramos água para mandar para o pessoal do Rio Grande do Sul, vai calçados, vai colchões, vai algumas coisas mais, nós estamos fazendo isso gente, no mês de setembro fiz, mandamos para toneladas de comida e produto de limpeza, essa última vez mandamos lá 13 toneladas, depois mandamos mais 30, quase 30 toneladas, e mais produto de limpeza, mas o meu foco aqui hoje é outro, falar para você aqui do Instagram, que infelizmente tem muitas cidades, caminhões, que não tem nada a ver com homens, caminhões passando no comércio, com papelzinho na mão, olha, estamos indo passando para o Rio Grande do Sul para levar comida, e as pessoas de boa fé entregando as coisas para eles, e a mercadoria não chega, não vai chegar lá, porque não foi para lá mesmo, agora eu queria perguntar, aonde está a nossa polícia, porque na verdade, para eles fazerem multa na estrada, subendo em pé de árvore, em cima da viatura, escondendo no meio do capim, para dar multa nas pessoas, e talvez aí mesmo no Rio Grande do Sul, está entendendo? Isso é muito bom, então podia pôr esse pessoal também um pouco, para poder pegar caminhões na estrada, pegar caminhão na estrada, que realmente está indo para lá de verdade, parar os caminhões para não levar, é castigo, mas saber para onde está indo, onde está indo as mercadorias, porque ninguém vai ter nota para demonstrar para vocês, mas vão ter que mostrar de onde está indo e para onde está indo, a placa do caminhão, você pegar a placa do caminhão e ligar naquele lugar, está indo para tal lugar, e aquele pessoal vai confirmar que aquele caminhão não, se não chegou lá, mete multa no caminhão, aí pega o dono do caminhão, está entendendo? Porque tem muita gente, tem candidato em cidades, fazendo campanha, família de candidato, que essa comida não vai chegar, não vai chegar, vai ser doada em comunidades, em comunidades próximas, onde vai ter aquele candidato a prefeito, a vereador, e vão falar que é o prefeito que está doando, é o vereador que está doando, vocês não entenderam ainda? Não, né? É eu que sou burro. Então preste atenção, gente, infelizmente, aquele vereador que não aparece de ano em ano, agora ele está na cidade, de porta em porta, falando que está ajudando nisso, está fazendo isso, fazendo aquele outro, e os mané ajudando. Então hoje, pelo amor de Deus, aprenda a votar, troca os vereadores da sua cidade, é de toda a cidade do Brasil, troque eles, um a um, seja em qualquer lugar, de Maringá, Cambé, seja em qualquer, troque tudo, zero esse pessoal, está entendendo? E lembrar vocês, que durante a vida inteira, tem colaborado comigo, são 35 anos levando comida no Brasil inteiro, na Paraíba, Mato Grosso, Campo Grande, Rio de Janeiro, pães no sinal de semana, lá você não vai encontrar like, não, lá você não vai encontrar famoso, ô Carlinhos Maia, você é muito bocudo, ô Carlinhos Maia, você é muito bocudo, dá uma olhada na minha página aí, você tem que lavar a boca, quando for falar de algumas entidades, que nem todo mundo é igual, viu? Está aqui, seu Carlinhos Maia, o senhor está preocupado com a sua riqueza, e se o senhor não tomar cuidado, a sua boca vai acabar com ela, você vai ver só, igual uns e outros, está bom? Está aqui, seu Carlinhos Maia, está vendo? O like, o que o senhor não dá para uma pessoa que ajuda o próximo, só para se enriquecer mais, amanhã ou depois, sim, a língua da gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí